E o Benedito Rosa também fala com a gente sobre os preparativos para o início do plantio. O Benedito Rosa, que está lá em Brasília, vai analisar um pouco essa questão do otimismo. Benedito, você que é muito mais experiente do que eu, eu não sei, mas parece que o produtor, nesse momento, está um pouco mais capitalizado pelos preços praticados aí da soja, no milho. Tem aí um horizonte importante de uma necessidade de alimento por conta da pandemia. Como é que você vê o atual cenário e esse início de plantio daqui a menos de um mês? Boa noite, Benê. Boa noite, Petri. Boa noite a todos que acompanham o Rural Notícias. Otimismo. Essa é a palavra, Petri, para a conjuntura atual. Os produtores comercializaram bem a safra passada, também comercializaram bem a segunda safra de milho. E as perspectivas de demanda mundial continuam aquecidas. O mundo precisa de 340 milhões de toneladas de soja todo ano. O Brasil tem 80 milhões disponíveis, pode vender mais no ano que vem, trazendo 36 bilhões de dólares do complexo de soja para o país, ocupando 36 milhões de hectares. Olha, Petri, que é uma história fantástica, vitoriosa, começada nos anos 60, e chegamos a esse estágio agora de ocupação de quase todo o território nacional, foram esses bandeirantes heróicos que levaram a fronteira do Brasil, a fronteira econômica, levando riqueiros para todo o Brasil, sem ocupar o bioma da Amazônia, ocupando apenas 0,1%. Então, os agricultores estão, como se diz na gíria popular, estão numa boa. No ano passado, as chuvas atrasaram, janela de plantio da soja casada com milho. Então, a expectativa agora é que as chuvas venham num período correto e que sejam normais, para que nós possamos ter um novo recorde e ter renda. Os agricultores venderam antecipadamente, ou seja, tiveram, travaram o preço com um percentual maior do que é nos últimos anos, vendo a futura. Isso dá uma tranquilidade para os produtores até o primeiro trimestre do ano que vem. E, com relação a fertilizantes, que o Bartolomeu chamou a atenção há pouco, os sementes, os defensivos, o desafio agora é que a logística funciona, porque o outro desafio vem de muito tempo e vai continuar. Bartolomeu lembrou há pouco das dificuldades estruturais, mas eu quero ressaltar também as dificuldades estruturais que vem acompanhando há alguns anos. O desafio da PEC 45, que é muito ruim, porque ameaça a lei Cagir, ameaça o Congelicente, a suspensão do Paraquat e os desafios de sustentabilidade, que os agricultores estão bastante envolvidos. Tá bom, Benê. Obrigado pelas suas informações. Vamos aguardar os próximos capítulos do Paraquat e da PEC 45. Boa noite. A gente se fala amanhã. Boa noite a todos. Boa noite.